A número regimental declara aberta a 19ª reunião ordinária da Constituição de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Presidência suspensa os trabalhos por dois minutos para o entendimento. A gente acredita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente se informa recebendo as seguintes correspondências. Oficio da chefia da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, informando a designação da servidora Cristiane Jesus Jaquimil, chefe do Departamento de Programas para Educação Básica da Coordenação do Colégio Cívico-Militares do Estado, para representar o governador do Estado do Paraná na audiência desta comissão, que será realizada no dia 28 de novembro de 2023. Só para o conhecimento dos colegas parlamentares, pedido audiência do deputado Antônio Carlos Arantes, onde discutia a implantação dos colégios cívico-militários. Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativamente relativas aos requerimentos 420 e 430 de autoria deste deputado. Esclarecendo que a evolução na carreira de seus servidores efetivos é realizada de ofício após minuciosas e criteriosas análises sobre a vida funcional de cada um deles. As publicações ocorrem após a verificação do preenchimento de todos os requisitos. Via de regra, no mês subsequente, a aquisição do direito por meio de uma única publicação, contendo a relação de todos os servidores que fizeram justos à progressão no mês anterior. Contudo, pode ocorrer um lapso temporal dessas publicações, pois a área competente é responsável pelos atos relativos a todas as carreiras da pasta. E é necessária a conferência da situação de cada servidor, com sua especularidade. A venda atrasa a publicação, os valores retrativos são garantidos. Alguns servidores não preenchem todos os requisitos e, portanto, não obtêm a concessão da progressão. O Diário Oficial do Estado de Justiça, gerado dia 24.02, contém a publicação da resolução de progressão na carreira dos servidores que fizeram justos ao benefício entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de janeiro de 2023. Total de 3.163. E em 4 de março de 2023 foi publicada a resolução referente aos servidores que fizeram justos entre 1 de fevereiro a 28 de fevereiro. Total de 89. Em 89... 89... 89... 557 de 2023, de autoria do deputado Alé Pimentel. Informando que existe, em exercício, 16.163 servidores de carreira de policial penal e 1.299 de agentes de segurança e sócio-educativo. Formou ainda que esses servidores estão distribuídos nas 223 unidades prisionais e sócio-educativas do Estado e em áreas centrais da pasta. O FII informou que a quantidade expressiva por unidade é uma informação sigilosa, pois contém o potencial de comprometer a segurança das unidades. A informação deve ser cópia da resposta encaminhada ao deputado Alé Pimentel. O FII da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 421 de 2023, de autoria do deputado. Informando que, com a entrada em vigor da Lei nº 24.303, de 2023, que instituiu a reforma administrativa no Estado, o Departamento de Trânsito, antes subordinado à Polícia Civil, passou para a estrutura da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, que integra a Secretaria de Prolegiamento de Gestão. Acerca da informação solicitada, a referida autoridade afirmou que, em fim de possibilitar que os despachantes cadastrados junto ao Detran protocolem mais de uma solicitação por atendimento, sem prejudicar o tempo de espera, o número de vagas disponível e a qualidade do atendimento do cidadão agendado, foram previstas configurações sistêmicas e nos guicheiros de atendimento para não gerar gargalos nos fluxos dos serviços disponíveis. a população, garantindo, assim, a expansão dos atendimentos da Azuai, mantendo-se a qualidade e a organização das unidades. 557, Autoria do Deputado Lelec Pimentel, informando que possui o efetivo de 10.555 policiais. Resposta da Polícia Civil, agora, ao requerimento do Lelec Pimentel. Distribuída da seguinte forma, 1.163 pertence à carreira de delegado de polícia, 364, admete o legisto, 670, feito o criminal, 1.947, pertencente à carreira de escrivão de polícia, 6.214, pertencente à carreira de investigador, formou ainda que... O efetivo da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais encontra-se distribuído entre os 19 departamentos territoriais de polícia civil, 74 delegacias regionais de polícia civil e mais de 400 delegacias de polícia diária. Por fim, informou que ainda, que integram ainda a estrutura da PCMG, 63 sessões técnicas regionais de criminalismo, 61 postos médicos legais e o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal. 599, de 2003, de Autoridade do Deputado Ricardo Campos, informando que, segundo o setor de convêncio do Instituto de Identificação, as tratativas para a instalação de postos de identificação em Mamona se encontrem em andamento conforme o processo CEI. Oficio da Polícia Militar, prestando informações relativas aos requerimentos, 425 e 435, de Autoridade do Deputado, informando que o recurso extraordinário, 1.338, 750, Santa Catarina, tema, 11.77, julgado pelo STF, julgando 2, 10 de 2021, e 27 do 10, não vinculou a administração da Polícia Militar, transcrevendo o texto dessa decisão, que diz a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades de pensões militares dos corpos de bombeiros militares. Artigo 22, não exclui a competência. O ponto incorrido em constitucionalidade, assim e considerando a necessidade de observar a estita legalidade por parte da administração pública, conclui que a PMG continue a aplicar a ação em vigor até que seja formalmente superada, ou seja, a Lei Federal 3954, que alterou o Decreto-Lei 667 de 69. 436, de autoridade do deputado, informando que, como participando do Sistema Integrado de Segurança, entende e percebe a necessidade de aprimoramento de toda e qualquer estratégia vocacionada a solicitar em traves administrativas, na consecução dos mistérios das instituições que colaboram com o mesmo fim, a gestão do tempo em que nossas viaturas policiais aguardam o procedimento nas instituições com as irmãs sempre foi uma questão de grande importância pelo impacto que causa na atividade fim da PMG, formando que o tema será tratado na próxima reunião da Câmara de Coordenação de Política e de Segurança Pública. O Físico Secretarista de Planejamento e Gestão, prestando informação relativa ao requerimento 430, de 2023, de autoridade do deputado, informando que a verificação do cumprimento dos requisitos para progressão e promoção pela regra geral dos servidores de Sejus, compete à unidade de RH dessa pasta, assim como lhe compete à publicação imediata usada de evolução da carreira desses servidores, tais concessões, independente de análise ou autorização de ser plago, e não sendo mais necessária a aprovação do impacto financeiro pela COFIM para a publicação dos atos de promoção pela regra geral, nas carreiras do Poder Executivo, em virtude de revogação do parágrafo único do artigo 7º da Revolução CEPLAG-67-2010. Quanto ao adicional desempenho, os procedimentos cabíveis são também de competência da Sejus, soante as datas de referência. Cláudio, eu também quero cópia dessa resposta, do requerimento 430. Ofício do Corpo de Bombeiros, prestando informações relativas ao requerimento 507, autoria do deputado Aleco Pimentel, formando que as instituições contam com 5.692 integrantes, formou ainda que por meio de uma tabela da distribuição referente a cada unidade da instituição militar. Passa-se a segunda fase do dia que compreenda a discussão e a votação de proporções e dispensa sua apreciação do plenário. Requerimento 3.459, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Rafael Martins, também requerimento 3.497, de autoria em turno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, e 5.569, de 2023, de Leleco Pimentel. Em votação os requerimentos. Srs. deputados, com a prova permaneça como se encontra aprovado. Faça a presidência dos trabalhos. O deputado... Assuma a presidência e coloque em votação os requerimentos 3.480, de 2023, a 3.482, e 3.617, de 2003, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigo. Em votação os requerimentos. Deputados, deputados que eu aprovo, permaneço como se encontram. Então, aprovado o requerimento, devolvo a palavra ao presidente. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobra mesmo os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado Mauro Tramonte. Seja realizada audiência por para debater a segurança dos motociclistas no trânsito e a necessidade de repressão e fiscalização dos acidentes provocados por linhas cortantes. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento. O deputado Antônio Carlos Arantes. Seja formulado voto e congratulações com o excelentíssimo governador do Paraná, senhor Carlos Marça Ratinho Júnior, senhora Cristiane de Jesus Jaquimil, chefe do Departamento de Programas para Educação Básica, e da senhora Carla Gonçalves, pela excelência nas políticas educacionais que se tornaram o Estado do Paraná referência nacional na educação, em especial no modelo de escola cívico-militares. Também requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. Seja formulado voto e congratulações com o capitão Davi Lima Souza por, em 2017, iniciar essa tratativa junto com o governo federal sobre a implantação de escolas cívico-militares no Brasil e por participar de todas as audiências e eventos realizados na capital federal que trataram desse novo modelo educacional no país. Perimento, deputada Lohana. Seja encaminhada à Polícia Militar Minas Gerais, PMG, em Brasília, de Belo Horizonte, pedindo providência para que sejam considerados os termos abaixo explicitados. Considerando que o destacamento policial militar no município de Itatiaio Sul encontra-se vinculada hierarquicamente à nona companhia independente do município de Itaúna, considerando que o município de Itatiaio Sul, por força da lei estadual no 63 de 10 de janeiro de 2002, passou a integrar a região metropolitana de Belo Horizonte, solicita que sejam realizados estudos e providências para que possa ser viabilizada a integração do destacamento policial militar do município de Itatiaio Sul à região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados o aprovam, permaneçam como cinco anos. Aprovado. A presidência registra a presença do nosso colega deputado de governo, deputado João Magalhães. Faça a presidência do trabalho ao deputado delegado Cristiano Xavier para... Resolveu os problemas tudo, já? Não é? 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 Faça a presidência do trabalho ao deputado delegado Cristiano Xavier para a leitura de requerimentos de minha autoria. Devovo a palavra para a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, seja realizada visita ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarba Soares, do município de Belo Horizonte, para proceder à entrega do relatório da audiência pública realizada na 18ª reunião extraordinária dessa comissão, no dia 07 do setembro de 2023, que tem oportunidade de debater o gravíssimo caso de auto-extermínio da escrivã de polícia Rafaela Drummond. Segundo requerimento, seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar, pedir providência para avaliar a conduta dos policiais militares, segundo o sargento Marcelo Ferreira, cabo PM Rodrigo Mendes Gomes, lotados no primeiro pelotão da 155 companhia, no 19º BPM, durante atendimento de uma ocorrência de incêndio em uma residência no município de Itambacuri, no dia 27 de agosto de 2023, conforme consta no Redes anexo. Naquela data, os policiais militares receberam o chamado de deslocamento rapidamente até o endereço onde acontecia o incêndio. Segundo informações populares, havia uma idosa de 96 anos presa dentro da residência, que estava sendo tomada pelo fogo e com muita fumaça local. Em ação praticada de maneira consciente e voluntária, que exigiu coragem qualificada, com evidente risco, às suas vidas, cujo método transcendeu em valor, ao dar-se coragem, a quaisquer atitude de natureza negativa porventura comitiza, caracteriza-se o verdadeiro ato de bravura condizente com o artigo 8º da Resolução 4356, que regula o procedimento sobre promoção por ato de bravura. Os policiais militares adentaram o referido imóvel, onde encontrava-se a vida de 96 anos caída ao solo, com estreito espaço entre o vaso sanitário e a parede do interior do banheiro, pequeno estente. Imediatamente após o local com a vítima, parte do telhado veio a desabar no interior da residência. As condutas praticadas pelos policiais militares se mostram compatíveis com o ato de bravura merecedores da promoção em conformidade com o artigo 22, do decreto 46.189 de 2013. Assim, diante disposto, conto com apoio de espadas. Quanto requerimento, seja formulado o voto e congratulações com os policiais militares da Polícia Militar de Goiás, Clécio Rocha de Assis Farias, estado de Goiás, pelo brilhante trabalho realizado em 16 de outubro de 2023, na Vila Monticella, em Goiás, o que resultou a prisão de dois divididos na apreensão de 38 quilos de cocaína, 42 quilos de material polverizado branco, 5 recepientes com requisitos de droga, um caderno de anotações. Supervisão de equipe do Código de IPM, durante o patrulhamento pela região, foi fundamental para perceber a atitude suspeita de dois indivíduos e lograr isso nas prisões e apreensões, que seriam suficientes para destruir cerca de 191 mil famílias. Bem, outro requerimento seja realizado a audiência pública para debater os atos de remoção, bem como as avaliações de desempenho de servidores públicos lotados no presídio de Pinhoí, os quais estariam invados de irregularidade. Segundo ofício, 092 da AMAF, em outras unidades da 18ª RISP, como Guaranésia, Machado e Alfener, fatos semelhantes também estariam acontecendo, causando adoecimento de servidores públicos movimentados e prejuízo financeiro para os policiais penais. Outro requerimento seja encaminhado aos membros do Comitê de Orçamento e Finanças, com fim, especialmente a Secretaria de Planejamento e Gestão e a SEJUSP, pedido de providência para, uma vez mais, envidar esforços e convocar e convocar 692 homens e 161 mulheres candidatos excedentes do concurso para aprovimento do cargo de policial penal. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. devolvo a palavra ao sargento Rodrigo. Eu queria a parte de convocar os excedentes e... Convocar, não abriu. Não, né? A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. A presidência determina o caminhamento à mesa da Assembleia nos termos do artigo 9º da deliberação nº 2705 de 2019 e sua publicação. Sobre a mesa, requerimentos assinados pelos deputados sargento Rodrigues, Eduardo Azevedo e delegado Cristiano Xavier. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPAG, em Belo Horizonte, e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em Belo Horizonte, pedir de providência para proceder ao imediato pagamento dos valores retroativos relativas às promoções e progressões a que se fazem justos policiais penais e agentes de segurança e sócio-educativo, considerando a informação do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do primeiro ciclo de prestação de contas de 2023, segundo a qual, por orientação da CEPAG, estão suspensos tais pagamentos devido às limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Votação, requerimentos, os deputados com aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Os deputados, se desejam fazer uso da palavra. Presidente, deputado Eduardo Azevedo, a Excelência tem a palavra. Antes de mais nada, eu queria agradecê-lo por, na última semana, ter aprovado, e não só ter aprovado, como também ter sido relator do nosso projeto de lei que traz como prioridade a tramitação nas investigações de crimes hediondos contra crianças e adolescentes de todo o Estado de Minas Gerais, no qual também você deu até uma aperfeiçoada durante o relatório. Por que eu digo isso? Nesse último domingo, dia 17, lá em Divinópolis, na minha cidade, no bairro Niterói, um padrasto foi surpreendido por sua esposa, onde ela pegou dentro do seu celular um material de filmagem que ele filmou o abuso sexual do padrasto de uma, não sei se é adolescente, de uma criança de 11 anos. Então, isso revoltou completamente a população de Divinópolis. Hoje, ele está preso e é por isso que nós viemos com esse projeto, para que esse tipo de crime, quando chegarem na delegacia, sua investigação tenha prioridade, para que ele possa ser tratado da forma como e punido como verdadeiro rigor da lei. Nós não podemos aceitar isso. É inadmissível uma criança de 11 anos de idade ser abusada sexualmente pelo padrasto lá em Divinópolis, na minha cidade, e o pior de tudo isso, além dessa revolta, ele materializou, ele filmou tudo isso e a mãe da criança pegou toda a documentação e agora ele está preso. Então, obrigado, presidente. O projeto está pronto agora para plenário e esperamos que nos próximos dias ele possa estar em plenário para que a gente possa votar e, assim, trazer essa política pública de segurança no enfrentamento do combate contra esses crimes absurdos contra a criança e o adolescente. Obrigado, presidente. Eu que quero cumprimentar a Vossa Excelência pela brilhante iniciativa. Quando se trata de criança, especialmente criança, a gente, obviamente, é o mesmo entendimento do adolescente que a partir dos 12 anos. Mas a criança, ela ainda é muito mais vulnerável a esse tipo de comportamento monstruoso porque a gente não pode falar que isso é um comportamento de um ser humano. Então, eu queria, na verdade, é parabenizar a Vossa Excelência pela brilhante iniciativa e a nossa experiência enquanto policial militar que estive nas ruas no fronte por muito tempo no combate ao crime diretamente socorrendo, assistindo, amparando, prevenindo e prendendo também pedófilos, estupradores. eu queria, assim, dizer da minha satisfação de ter avocado a relatoria e eu tenho certeza que o acréscimo que nós fizemos ao projeto para que haja a prioridade com o assessoramento aqui do doutor Flávio, nosso consultor, isso vai permitir, não vai reparar o dano, porque é um dano irreparável. O abuso sexual de uma criança, o caso de pedofilia, o estupro de uma mulher é algo irreparável, é uma sequela para sempre, mas a gente sabe que a comunicação, a gente priorizando, identificando que aquele inquérito trata de uma criança, uma adolescente, que aquilo ali tem que ter prioridade entre outros inquéritos e que o delegado, a autoridade policial que preside aquele inquérito também é obrigado a comunicar se o cidadão, o monstro, o bandido, o pedófilo está preso, se ele foi solto, o andamento desse inquérito, isso faz com que esse tipo de crime ganhe, eu diria, mais um reforço na sua prevenção e no seu combate. eu queria dizer que em que pese nós não termos competência para legislar na área penal, Vossa Excelência encontrou com a sua astúcia, com a sua perspicácia e Vossa Excelência deu uma demonstração clara do que é ser legislador. Quando Vossa Excelência identifica um problema lá na ponta da linha, no meio social, e daquele problema Vossa Excelência transforma em uma sugestão de proposta de lei, isso é a essência do exercício do mandato parlamentar. É a nossa vivência, é as experiências que nós vivenciamos no dia a dia e identificamos lacunas que a gente pode preencher enquanto atualizador. Vossa Excelência foi brilhante ao identificar essa lacuna e falar, olha, isso aqui precisa ser tratado com essa prioridade e nós devemos respaldar. Vamos esperar e eu faço aqui uma sugestão à Vossa Excelência, vá direto ao presidente da Assembleia e fala, presidente, eu preciso que Vossa Excelência coloque esse projeto na pauta. É assim que funciona a casa. Vá direto ao presidente, presidente, eu preciso, isso aqui é para amparar nossas crianças. O presidente é pai de uma criança de cinco anos. Ele sabe, eu sou pai de um que vai completar agora, novembro, quatro anos de idade. Então, nós temos que proteger nossos anjinhos, entendeu? Nós temos que proteger as nossas crianças, esses monstros, monstros igual a esses, não deveria ter nem uma punição de prisão. Nós deveríamos ter aqui uma prisão, essa é a famosa que deveria ter a pena de morte. o monstro travestido de ser humano que tem coragem de abusar sexualmente de uma criança, ele não tem direito de viver. Vossa Excelência tem toda a razão. Mas, infelizmente, eu aqui quero trazer a Vossa Excelência um pouco da minha experiência enquanto policial, enquanto advogado, e enquanto parlamentar, já presidi nessa comissão pelo sétimo biene e já no sétimo mandato. O direito penal brasileiro é um deboche para com as vítimas. O direito penal brasileiro é frouxo. O direito penal brasileiro não cumpre o seu objetivo, porque ele simplesmente passa a mão na cabeça do criminoso. A exemplo disso nós temos hoje o ex-presidiário sentado na cadeira de presidente da República. Eu jamais cito o nome desse indivíduo. É ex-presidiário. Ex-presidiário. E por mais que os amigos da corte possam beneficiá-lo com decisões, eu diria, ao arrepio da própria lei, a condenação moral popular, esse crivo ele não escapa. Então, Vossa Excelência percebe que nós temos um exemplo hoje sentado na cadeira. Mas, voltando aqui à lógica da construção do direito penal. Fale. um crime que na pior das hipóteses, esse cidadão deveria apodrecer os últimos dias seu na cadeia. Para servir de exemplo. Mas o Brasil, está do Eduardo Zé Vido, não tem os rol de garantias fundamentais. Não tem garantias fundamentais para uma vítima com uma criança. Como Vossa Excelência quer aqui ampliar a proteção nessa proposta de Vossa Excelência. não tem, mas tem garantias que são intocáveis dizendo que não haverá prisão perpétua de banimento cruel e nem prisão e nem pena de morte. Nem de trabalhos forçados. Eu diria o seguinte, na pior das hipóteses, esse cidadão deveria estar acorrentado quebrando pedras o resto da sua vida numa pedreira. para servir de exemplo para que outros monstros não se entusiasmem para que o direito penal brasileiro alcançasse o seu objetivo que é inibir a ação de delinquentes dessa monstruosidade. Eu queria dizer que Vossa Excelência a missão nossa enquanto legislador estadual é difícil. Nós ficamos espremidos numa área muito estreita entre as competências municipais e da União. E Vossa Excelência conseguiu encontrar uma forma de priorizar, de avisar e de melhorar a eficiência na prevenção e no combate ao crime, especialmente da pedoferia. Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência conta sempre comigo com a minha experiência de vida, experiência enquanto policial e enquanto parlamentar para, em caso, sendo relatores, relator das matérias que Vossa Excelência propôs, poder dar realmente um olhar criterioso e sugestões que realmente possa, eu diria, melhorar, aperfeiçoar e agregar aos projetos de Vossa Excelência. Parabéns pela iniciativa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, desconvoca a reunião de 11 e 14 e 15 horas para que a nossa assessoria, consultoria possa cuidar de outras missões e outras tarefas. Obrigado.